De volta com Cidade na TV e agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de Feira do Amor. Você conhece o trabalho de mais uma entidade que participa do evento. A gente está oferecendo diversos produtos de artesanato, a maioria feito pelas nossas associadas. Né? Produtos com muito bom gosto, muito bonitos, igual vocês podem notar. A gente viu que tem cada coisa de um estilo diferente que é para decorar toda a casa. Isso, diversos estilos para tudo. Tapete, toalha, toalha de banho. Eu vi que também tem umas bolsinhas, tapetes, toalhas de mesa, pano de prato. É um pouco do que vocês vão oferecer lá. Isso, isso daí é uma amostra, porque a maioria ainda não entregou os seus trabalhos. Tá certo. Bom, e vocês vão estar lá na feira, vocês estarão em quantas pessoas trabalhando lá? Bom, aí depende. Nós somos trinta e tantos associados, né? Então vai depender da disponibilidade de cada um, mas eu creio que a maioria vai estar presente. Vai ter bastante gente lá para atender? Vai ter muita gente para atender. Legal, bom. E vocês fazem esses trabalhos durante o ano todo para chegar no dia da Feira do Amor e ter bastante produto? É, a gente faz em casa, né? Esses trabalhos todos. E aí, esses produtos vocês vão vender lá? Vocês vão vender à vista? Vocês vão aceitar cartão? Como é que vai ser isso? Não, nós não trabalhamos com cartão, não. Mas Pix, sim. Então, à vista e Pix. À vista e Pix. Lembrando, né, que o preço de uma feira é um preço mais acessível. É, vai ter para todo gosto, para todo preço. E bolsos também. Aproveitar aí, que vai estar nas vésperas do Dia das Mães, né? As pessoas podem comprar um presente aí para presentear a mamãe. Isso, para presentear a mamãe, com embalagens bonitas. É importante também. E tudo com muito bom gosto. Ô Maria Cecília, é legal também que lá na feira vai ter sorteios, né? De vários brindes, parece que até uma viagem. Isso, cada entidade vai levar dois ou três brindes para serem sorteados. E fora isso, nós temos uma viagem no valor de dois mil reais. Isso acaba sendo um atrativo, né? Um atrativo. E tudo que gastar. Ou item da feira, ou também da lanchonete, né? Do almoço também. E depois vai ter muitos atrativos também. Shows, né? Shows. Muito gosto. Bons. Então, os dias da feira? É 4 e 5 de maio. Lá na rodoviária? Lá na rodoviária. Das 9 da manhã às 19 horas.